A enxaqueca trabalhou-te a rotina? Chegou o Núcleo Flex 1, e o cliente compresteu o que? O que é o Náutico Santão de Alchesco? Ah, resolveu tomar conta na trepiza também então, tá espertinho, né pai? Não, eu tinha que fazer com a trepiza, tu tá falando o quê? Isso aí chega a levar canceiro a 200 metros. Tá certo, né filha? A trepiza você faz churro em veste quando você já está rolando, sem enrolação. Ah é? Ok, ok, faz o ar, você vai descer também então! Ok! Prefiza! Mais do que você imagina! E aí E aí E aí